Música Estamos de volta com a Esporte 10 e o assunto agora é o futebol profissional. Vamos começar com o nosso vizinho, a equipe do Motoclube, vizinho e adversário na Copa do Nordeste. Vai fazer o primeiro jogo em Teresina contra a equipe do Piauí Esporte Clube. E a equipe motense anunciou o seu novo treinador. O Motoclube se movimenta e muito para a temporada 2015. Momento de planejar os rumos do Papão. Precisávamos pensar bem naquele profissional que se encaixaria dentro desse novo processo. Durante o campeonato brasileiro, se teve um trabalho que nos impressionou, foi o trabalho do Eugênio da Tombense. O novo técnico do time é campeão brasileiro da Série D pelo Tombense de Minas Gerais. Eugênio Souza topou o desafio de liderar uma equipe com torcida maior e já traçou prioridades. Nós temos um período curto de treinamento, mas vamos encarar todos esses torneios, um pouco até da competição, para que a gente possa preparar bem a equipe, onde nós temos um objetivo maior, que eu tenho conversado com o Dadá, que nós temos falado, que é o estadual que credencia aí uma vaga na Série D e tentar alcançar esse objetivo. Durante a coletiva de imprensa, também foi anunciada a chegada de dois novos jogadores. O atacante, Railan, ex-river do Piauí e Vanderlei do São José. Mas as mudanças não vão parar por aí. Quarta ou quinta-feira a gente já deve fechar esse elenco. Chegar em São Luís a gente vai divulgar da mesma forma que a gente trabalha. E eu acredito que hoje para amanhã a gente deve intensificar mais essas contratações. Aos poucos, o presidente do clube garante que as dificuldades financeiras estão sendo superadas. Dentro do ponto de vista jurídico, nós estamos cercados. A gente sabe daqueles jogadores que são passe do motoclube, nós temos cuidado. Estávamos devendo jogadores, isso não é um segredo para ninguém. Estávamos, honramos, estamos concluindo de honrar o compromisso com todos os jogadores. E nós temos uma grande assessoria jurídica, vai ser feio, ganhado os nossos advogados. O novo técnico assume oficialmente o moto na próxima segunda. Eles enfrentam no dia 22 o maior rival do rubro negro, que é o Sampaio Correia. A diretoria passou tranquilidade de saber que o tempo é curto, de entender que esses jogos servirão como jogos de pré-temporada, de preparação. Então, muito tranquilo, até porque é o objetivo maior que a gente tem conversado. Todos os jogos são importantes, todas as competições são importantes. Nós vamos dar o máximo, fazer o máximo, mas a gente sabe que o futebol não faz nada. Da hora para o dia, uma reformulação no elenco, uma conquista não acontece assim. É com planejamento, com organização, para que as coisas possam acontecer. A gente vai acertar, a gente vai errar e dentro disso a gente vai alcançar o nosso objetivo. Olha, se o motoclube começa o trabalho amanhã e anunciou agora o treinador, no Piauí Esporte Clube o trabalho forte é na parte física. Uma conversa com os jogadores antes dos trabalhos físicos. Léo Silva, novo preparador físico do time Rubranil, já tem tudo preparado para esses trabalhos. Inicialmente nós vamos fazer as avaliações, saber as reais situações dos atletas em que eles se encontram e vamos tentar dar uma agilizada nesse processo de condicionamento. O preparador físico reconhece que o tempo é curto, mas que dentro das quatro linhas, tudo deverá ser superado. O período ideal não é de um mês, mas devido às circunstâncias a gente tem que dar uma acelerada porque o jogo está em cima e não podemos relaxar, tem que arrumar alguma solução para poder esse time ficar bem de perna e conseguir os resultados positivos. Superação, essa é a palavra de ordem. É assim que os jogadores estão empenhados em entrarem na forma física adequada até estrear na Copa do Nordeste. Nós estamos pensando forte desse jeito. Primeiramente a parte física, priorizar, para que a gente possa entrar bem fisicamente nas competições e ir um pouco à frente. Nós vamos trabalhar com o professor e decorar a semana para ele ficar bem, para chegar nas competições e estrear bem. Já o atacante Fabiano foca agora a Copa do Nordeste, depois de disputar o Brasileirão da Série D com a equipe do River. Com a nossa chinelinha da humildade vamos trabalhar para que a gente possa ir bem na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste e quem sabe um bom resultado no estadual. Solicitação do nosso treinador de dois amistosos. Nós já estamos conversando desde o ano passado com a sociedade do interior que nos propôs fazer um amistoso e queremos fazer outro aqui em Teresina, no Albertão. Então são dois amistosos que nós estamos programando. Ainda não temos a data e o dia que vai acontecer, mas já são dois amistosos que até o início desse mês agora nós já estamos noticiando quais são os adversários e quando é que vai acontecer. Já há um clima diferente em disputar uma Copa do Nordeste? Claro, há uma volta. O Piauí não participava de competições a nível nacional. É no Nordeste, mas na nacional, é uma competição interestadual, onde o Piauí faz tempo que não participava. Então já está isso aí, já é um feito grande para o Piauí retornando novamente a essas competições. Olha, e um desses amistosos do Piauí Esporte Clube pode acontecer contra a equipe do Galo Carajó, atual campeão piauí, que também está na Copa Nordeste. E o Piauí não descansa e continua anunciando novos reforços. Faltando menos de um mês para estrear na Copa do Nordeste, o Piauí continua recebendo reforços. Desta vez, Leís, volante, que esteve no Barras e agora reforça o Piauí na temporada de 2015. A gente está aqui para somar juntamente com o grupo e a gente vem trabalhando forte, intensificando. Para poder representar a equipe do Piauí bem na Copa do Nordeste e essas competições que tem pela frente. Leto também chega ao Piauí com a experiência e com a vontade de representar bem o futebol piauiense nas competições a nível nacional. Chegando juntamente aí com o grupo, né, estamos se entrosando a cada treino. A nossa expectativa é boa, né, cada treino se preparando para que a gente possa aí já estar preparado para a nossa estreia. É a expectativa também do zagueiro Marcos Gasolina, que vê na Copa do Nordeste uma grande vitrine. O Piauí não era muito visado, né, e hoje em dia está participando da Copa Nordeste. Então é um passo muito grande para um excelente começo. Presidente, chega mais um reforço, Leís, fecha o ciclo de contratações ou ainda continua aberto? Não, não, nós ainda estamos, vamos contratar um zagueiro, né, que é a carência, nós temos o alemão e juntou os nossos zagueiros Gasolina e Rafael Negão, mas ainda precisamos de um zagueiro, um zagueiro mais experiente para compor nossa zaga. E estamos aguardando aí, vamos definir se o Rafael Freitas ainda volta, né, estamos esperando ele, com a chegada dele, se ele voltar mesmo, aí fecha o elenco para começar a Copa Nordeste. O certo é que todos os jogadores do time Rubranil encaram a Copa do Nordeste como uma grande vitrine no futebol brasileiro. Competições a nível nacional, né, que todo jogador quer jogar, né, é onde que o jogador aparece e sem dúvida também a marca do time está lá exibida nessas competições de grande porte. Dois campeonatos aí que dá visibilidade, né, fazendo um campeonato bom, lógico, ajudando o nosso grupo, acho que a gente tem tudo aí para se ajudar a equipe e também se aparecer. Qual jogador não queria disputar a Copa Nordeste e a Copa do Brasil? Então, a gente tem que fazer por merecer e, de repente, pegar um clube grande aí na vida, né. Verdade, a Copa Nordeste é uma vitrine para qualquer jogador do Nordeste, mas o presidente do Piauí foi bem claro, fecha o elenco com mais um zagueiro. E a expectativa é de surpreender a todos dentro desta competição. Expectativa também para o técnico Marcão, que aposta em jogadores e também no entrosamento que já vem de dois campeonatos, de duas temporadas passadas. Até nos surpreendeu, né, até acima do esperado, do que a gente tinha por meta, né. Graças a Deus os jogadores estão assimilando bem, se cuidaram, acho que nesse período que tiveram de férias, procuraram fazer algum trabalho, mesmo não estando em nenhum clube, mas procuraram manter a forma física. E a gente foi satisfeita essa semana, foi satisfatória a semana para a gente. Como eu falei, acima do esperado, a condição de cada um. Assumiu uma equipe com jogadores que já trabalham no clube desde 2013. Você, antes de ser treinador, claro, foi jogador de futebol. Até que ponto passa a ser positivo para um treinador já ter um time entrosado? Acho que é totalmente positivo, né. Totalmente positivo você ter um grupo que você já trabalha, que você já conhece. A gente já está junto desde 2012, 2013, a gente trabalhando juntos, 80% do grupo. Isso facilita, facilita no entrosamento, acho que nas peças que a gente pode estar utilizando, na função que cada um pode exercer. E contando ainda com aquele fator, como a gente fala, entrosamento, né. Acho que o jogador que a gente for pôr em campo não vai ter dificuldade em relação ao entrosamento com os demais que estão aqui. Novos atletas também chegam para compor a equipe do Piel Esporte Clube. Aí é mesclando a experiência com a juventude? Sem dúvida, né. Acho que é válido isso. Acho que não só a juventude, nem só a experiência vai prevalecer. Acho que um pouco de cada um vai chegar num time homogêneo, que possa entrar dentro de campo, possa corresponder, possa assimilar todo o trabalho. Os jogadores que foram contratados, de experiência, os jogadores que vieram para somar, a gente espera que os jogadores aqui no Piauí possam fazer tudo o que fizeram e por onde passaram. Marcão, até a estreia do Piauí, você pretende realizar com quantos amistosos? Acho que uns três, no máximo quatro amistosos, para que a equipe já não possa sentir tanto aquele peso, né. A gente está fazendo pré-temporada sem ter o contato, sem ter a situação de jogo. Acho que é importantíssimo os amistosos. A gente vai tentar, no máximo, três a quatro amistosos, para que a equipe, no dia da estreia, já não possa ter aquele peso, não ter o contato de ter um adversário. Embora não seja valendo três pontos, mas já vai dar uma dinâmica de jogo, uma situação de jogo. E a gente espera fechar esses três a quatro amistosos, para que a equipe, no dia da estreia, possa estar bem. O que é que está significando para você essa Copa do Nordeste? Acho que tudo, né. Acho que, como treinador, muitos gostariam de estar aqui nessa situação. Acho que é uma vitrine, é uma competição a nível interestadual, né. Acho que nunca tinha disputado como treinador, tinha quando atleta. E é bom, é uma vitrine. A gente espera levar o nome do Piauí a um lugar de destaque no cenário nacional. Está aí o técnico Marcão. Aníbal Lemos, pelo menos quatro amistosos, o técnico Marcão quer. E o Motoclube começa os trabalhos amanhã, que será o primeiro adversário do Piauí. Importante, né, Silvia, que esses amistosos possam estar sendo realizados, né. E avaliação de equipe, jogadores poderem já adquirir ritmo. E a expectativa é boa, né, em relação à participação pela primeira vez na Copa Nordeste. Era uma ansiedade muito grande, né, de todos os esportistas do Piauí e do Maranhão, acredito também, né. Ter ficado fora geograficamente dessa Copa, que começou e pegou realmente. Hoje é uma grande competição a nível de Brasil. E a expectativa é que as equipes possam representar bem. Eu acho até que, como é a primeira, acho que serve mais como título de experiência mesmo. Para que, a partir do próximo ano, a gente já possa, né, com a experiência adquirida desse ano. Se é que se pode ter experiência de um ano para o outro, né. Mas eu acho que a estreia é sempre complicada, né, primeira vez. Mas a expectativa é que o River e o Piauí também, correndo um pouco por fora, em relação à contratação de jogadores menos, né, famosos do River, tá tendo esse cuidado maior, jogador mais experiente. Mas, futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer e a gente espera que as duas equipes possam ir bem e representar bem o nosso estado. Oi, Bidias, pelo que você está acompanhando lá no Portal Olho, como é que você realmente está vendo esse Piauí que está se preparando para essa competição? Eu fiz uma entrevista agora para o meu blog com o atacante Silas e ele disse que a responsabilidade para essa competição é maior, até mesmo porque o Piauí está bancando a ele e aos adversários. Verdade. E é uma novidade. O Copa do Nordeste é uma novidade para o futebol piauiense. Tanto para o River, principalmente para o Piauí, que é uma equipe de menor expressão se compararmos ao River. O que a gente percebe nesse primeiro plano, nesse primeiro panorama, esse retrato de início de pré-temporada, é que a gente está vendo um River se estruturando, contratando nomes até de peso para tentar fazer uma campanha, a gente comentava aqui, para incomodar, para tentar de fato uma classificação dentro da Copa do Nordeste. O Piauí, de forma mais tímida, até com a base do ano passado, de dois, três anos, com jogadores daqui de Terezinha, caseiros, vamos dizer assim, e agora promovendo o auxiliar Marcão como técnico, não querendo investir em treinador de fora, em treinador de renomado, a gente percebe que o Piauí quer representar bem o estado no torneio. A gente não vê aquela equipe que está vislumbrando uma segunda fase, chegar numa semifinal, uma final. Está indo para o torneio, vai usar o torneio como vitrine, claro, para os seus jogadores, pela marca do time, que é um time também que tem uma história no estado e que precisa ter uma torcida maior. Mas a gente percebe isso, que o Piauí quer fazer uma boa campanha, quer representar bem o estado e o River quer incomodar, quer conquistar uma vaga na segunda fase. É esse o retrato que a gente está vendo nesses primeiros dias de pré-temporada das duas equipes. Jotara, hoje, pela comparação entre River e Piauí, mas dentro do Piauí Esporte Clube, até nós falávamos aqui em off, são dois patinhos feios, né? Dá para dizer assim, River e Piauí Esporte Clube. São os patinhos que vão surpreender, o Piauí vai surpreender, você aposta também no Piauí? É preciso que o Piauí também possa, nesse encaixe, principalmente para a estreia contra o Moto, é um adversário que o Eugênio Souza vai comandar a equipe, vai assumir a equipe nova, vai remontar o Moto Clube, que bateu na trave no acesso à Série C do Brasileiro, vai tentar fazer com que o Moto possa surpreender no grupo, porque o Náutico é favorito. O Náutico e o Salgueiro se enfrentam na primeira rodada e vão pegar o Piauí consequentemente, mas é preciso que o Piauí possa, no Marcão, mexer com os brilhos dos jogadores, possa mexer com o ímpeto deles, que ele possa fazer com que o patinho feio na teoria possa virar o cisne que encante a todo mundo no final da história e possa surpreender. A mesma coisa o River, tudo bem que o River está fazendo uma estrutura, um custo um pouco maior, daqui a pouco a gente vai falar, a gente falou bem maior o custo do River, eu estou até brincando com o Aníbal, é o Paris Saint-Germain do futebol piauiense, pelo gajo que está sendo feito, mas é preciso que River e Piauí, nesse primeiro momento, Piauí até pelo fato que vai fazer, como o Abdias falou muito bem, vai colocar na vitrine. Copa do Nordeste é vitrine para fazer caixa. Tudo bem que o Piauí vai ter que tirar do bolso para disputar, mas na Copa do Brasil vai ter que... Mas passando a segunda fase já livra todo mundo, já recupera o prejuízo dado, e agora é esperar até o dia 4 o que ele vai fazer contra o Moto. Está certo. Portanto, dia 4 de fevereiro, o time do Piauí Zão Vibrante tem pela frente o Moto Clube. Eu aposto sim no time Rubranil, aposto no trabalho do Jacob Júnior, do Jeovar Júnior, que estão investindo tudo no Piauí Zão Vibrante, e claro, na qualidade dos jogadores e da comissão técnica. E o Esporte 10 vai para um rápido intervalo no próximo bloco, vamos falar do campeão piauiense que também está se preparando para a Copa do Nordeste. O River contratou um gigante de 1,98m, que promete ser a muralha tricolor. Não sai daí, eu volto já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto